E aí, e aí, e aí, e aí, DJ Túlio, é o bicho, é o bicho, é o bicho Aê, fica a vontade, tá? Sinta-se em casa, seja bem-vindo aqui no baile Aê, os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Vamos tratar com a mulher de verdade, é com um laço e um copão na mão Daquele jeito, mulher Mulher mama aqui O que? O que? Mulher senta aqui É bola pra mim Senta aqui Mulher senta aqui Mulher mama aqui É bola pra mim Parcente mesmo, ela viu o meu luto Essa virou fã Nas tacadas, peranhas, ainda afogado nos ribãs Não tô entendendo mais nada, porra, não tô entendendo mais nada, caralho Tchau, 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 t Vou te botar, minha piroca rolinha, só tô vim com o vento e começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar, minha piroca rolinha, só tô vim com o vento e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Vai recolando, exerendo com as meninas Na minha piroca de cima pra baixo Atenção meninas, segue o baile Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado